O governador José Ivo Sartori foi homenageado com o troféu Cindiplast Atilio Bilibil, que representa uma semente. A homenagem aconteceu nesta terça-feira no Salão Azul do Palácio Piratini. A honraria premia pessoas e empresas que plantaram ou estão plantando sementes duradouras. Fiquei muito honrado em saber que o nosso trabalho foi considerado pelo Cimplast com o troféu Atilio Bilibil. E quando me dizem que esta é uma semente expressiva, eu digo que ela tem que ser duradoura. E espero que esse troféu represente também uma semente. E eu quero dividir isso com todos aqueles que nos ajudam a construir um futuro melhor para o Rio Grande. Não é apenas para a nossa equipe, mas é para as pessoas que estão fora do Palácio, fora do governo, estão lá trabalhando no mais distante lugar do Rio Grande do Sul, fazendo a produção ou fazendo o seu trabalho. O prêmio leva o nome do industrial Atilio Bilibil, que presidiu o Cimplast de 1991 a 1997. O troféu foi entregue pelo atual presidente do sindicato, Edilson Luiz Deitos, e pela senhora Lourdes Bilibil, viúva de Atilio. Sirva esse troféu de modelo à semente que Vossa Excelência lançou para o novo Rio Grande. Formulamos cumprimentos à sua equipe pela gestão pública nas secretarias e empresas públicas como o CE e Banrisul. Sublinhamos o nosso cumprimento à distinta Primeira-Dama, a senhora Maria Helena Sartori, pois é seu estilo trabalhar em equipe, bem ao estilo do homem cordial que és. Esperamos que Vossa Excelência ainda possa dar muito mais em favor do nosso Estado. Vossa Excelência 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 Vossa Excelência